E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Doug, e sejam bem-vindos ao meu mundo para mais um episódio de Assassin's Creed Valhalla. Continuaremos quase que exatamente de onde paramos no episódio anterior. A única diferença é que eu saí pra caçar alguns baús na fortaleza de Rochester, onde era que nós estávamos. Enfim, mas antes de continuarmos, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like se gostar do vídeo e de compartilhar, que ajuda bastante o canal a crescer. Lembrando que temos gameplays de Cyberpunk 2077, da primeira DLC de Immortals Fenyx Rise e The Rooms for Old Sins, que é um game de puzzle bem bacana. Não deixe de conferi-los, todos estão muito legais, galera. Recados dados, peguem sua caneca de hidromel, seus machados e escudos, aumentam em volume e vamos nessa. Galera, vamos no Quick Travel aqui, né, pra encontrar o Bassem. Né, cumpri a missão, vamos ver o que vai dar. Não sei se o Abade vai cumprir a parte dele não, a promessa, hein. Está quieto demais. Onde estão os monges ou os homens do Abade? Aí, tá vendo? Isso já é um mau indicativo. É o Bassem, ó. O Bassem que está ali, ó. Eu me alegraria em vê-lo, irmão, se não estivesse com uma pontada de pavor. Tem alguma coisa errada? Eu segui o Abade até aqui, não tirei os olhos dele. Mas dos monges, servos dele, não vi nem sinal. Mortos? Acho que não. Mas não estou gostando desse silêncio sepulcral. Onde está o Abade agora? Em seus aposentos. Vem, eu te dou cobertura. Isso não está te fedendo a traição, irmão? Por que o Pastor Temente a Deus se aliaria à herege? Kinebert é um homem ávido de poder e status. Como Tédmund morreu, ele vai procurar isso em outro lugar. Você tem razão. Mantenha os olhos e a lâmina afiada. Será que o Abade... Olha ela aí. Kinebert, seus convidados chegaram. Ih, está morto. Entre. O jantar está pronto. O caro Abade me enviou um amável convite. Diz que tinha amigos ansiosos por me ver. É cedo para jantar, eu sei. Mas a cerveja de Kinebert cai tão bem com carneiro assado e mirtilos com canela. Eu não resisti. Onde está meu irmão? Não. Ele... não veio? Bom dia. Esqueci de avisá-lo. Se a matar, jamais encontraremos Sigurd. Sente-se, Eivor. Coma. E eu conto a história de um homem que fala com deuses. Está de deboche. Já matei por muito menos. Não duvido. Não é assim que esse mundo vil funciona? Abatemos ovelhas e reduzimos o rebanho como nos convém. A maioria dos humanos não passa de bolsas de sangue falantes. Carne desperdiçada. Sigurd, não. Sigurd é outra história. Sigurd foi abençoado. Ele é divinizado. Os deuses falam através dele. Você o seduziu com essa mentira. Suas palavras são amargas e nocivas. Você devia ter ouvido, Eivor. Eu tentei avisar. Os deuses existem e seu poder está ao alcance de nossas mãos. Ah! Ela é boa. Você nunca vai achá-lo. Só depois que eu me cansar. A velhos amigos. Está uma delícia, Kinebert. Sentiu um toque de cravo? Pronto. Jantar encerrado. Matem eles e levem seus corpos ao meu santuário em Canterbury. Eles logo vão nos alcançar. Será que tem outra saída? Tem outra saída aqui. Será que o cachorro realmente quer ser fácil de matar? Tem aqui um texto. O ingrediente secreto do sabor suave e do aroma delicado de nossa cerveja é a inclusão de Silphio. Essa flor amarela foi trazida pelo próprio Santo Adriano. Dizem por aí que ele tem... Nada bem que eu esperava encontrar. Só tem esse carinha aqui. E agora? O escape da emboscada. Será que eu tenho que matar os caras? Não creio. Fale com o Bassin. Fulk revelou ter um santuário em Canterbury. É mesmo, gratuitamente. Eu teria cautela ao investigar. Pode ser um embuste. Pode ser, mas é a única pista que temos. Espero que todo esse sacrifício de inocentes valha a pena. É por Sigurd, meu irmão. Claro que vale. Então venha. Vamos mergulhar na goela da morte. Eu nunca quis mesmo viver minha velhice. Viagem para Canterbury. Ainda bem que eu já... Ah. Não será tudo em vão, Error. Nós vamos achar Sigurd. Não é só ele. Eu quero que Fulk sofra. É aqui perto? Dá pra ir andando? Não, não. Eu acredito que ele vai tentar ir... Andando, é o... Tá bom, se ele quer ir andando, eu vou tentar viagem de fazer um quick travel aqui. Ah, uma hora a outra vai dar. Essa terra de verão, névoa e florestas sombrias, vejo segredos e quero conhecer a Inglaterra por inteiro. Mas ela nos agride a todo instante. Rosnando, feito um cão aquado. Já me desespera pensar em residir aqui. Quem sabe as estrelas escrevam seu destino e te livrem de morar aqui. Sente saudade de sua terra natal? Já parti faz tempo. Mas é de uma beleza incrível por trás da vaidade, arrogância e mesquinharia dos homens. Eu gostaria de conhecer. Você pode ir se quiser. Meu pai era arquiteto, construtor de maravilhas. A grande mesquita de Samarra foi sua obra-prima. Um outro homem, mais influente no califado, levou o crédito. Meu pai foi exilado e morreu na miséria. Você está azedo. E a lealdade, as histórias trocadas pelo mundo afora, noites e corpos cálidos, a ternura de uma pessoa. Há quem vale a pena. Uns poucos que se destacam em meio a cor. Homens e mulheres de visão e de valor. E Sigurd é assim? É assim. Fou que não se equivoca nisso. Eu temo por ele, Bássio. Não vou descansar até vê-lo livre. Nem eu, minha amiga. A prática do aprendizado declinou consideravelmente na Inglaterra desde os tempos dos romanos. Os poucos livros que eles ainda têm ficam trancados dentro das igrejas, longe do alcance do povo. Escravos e Chairs não sabem ler. Qual seria o propósito? Eles poderiam aprender. A igreja poderia ensinar. Quanto da história da humanidade se abriria para eles. Aristóteles, Pitágoras, Euclides. Um conhecimento ancestral reservado a uns poucos clérigos. Turroins. Você estudou todas essas obras? Na juventude, me vi consumido por uma sede de conhecimento. Passava horas e horas por dia na Casa do Saber, em Bagdá. É um seminário? Uma biblioteca repleta de conhecimento humano. Um poço de riquezas para um garoto em busca de respostas. Um dia, eu estava de pernas cruzadas devorando um estudo do grande astrônomo Alparismi. Com uma rapidez inusitada para a idade, o sábio em pessoa arrancou de minhas mãos os papéis. A presença dele me tirou a voz. Ele foi gentil e generoso. Me mostrou grandes maravilhas da ciência. E o que você aprendeu lá? Calendários e cálculos que situam o Sol, a Lua... Agora! Herége que mata, não passa! Eu vou interromper a minha história. Calendários e cálculos que situam o Sol, a Lua e cinco planetas. Equações que creptavam e faiscavam de inteligência divina. Perguntei. Vem cá! Vem cá! Isso é da hora. Vai, continua a base. Equações que creptavam e faiscavam de inteligência divina. Perguntei ao sábio. Isso é que é conhecer Deus? Você viu a mão do seu Deus nas runas? Eu encontrei sabedoria. Desde então, vivo buscando mais. Existe um grande infinito fora de nós, Eivor. A maioria vê apenas grãos de areia. Outros? E acho que Sigurd é um bom exemplo. Enxerga um fluxo infinito da ampulheta. O que você vê em Sigurd é o mesmo que Fulk vê também? Eu creio que sim. Não encontraremos amigos em Canterbury. Tente não chamar atenção. Melhor usar cabos aqui. Este lugar fede a devoção dos padres. Essa terra de verão, névoa e florestas sombrias... Aqui é um antro de aliados de Fulk. Sigurd estará bem protegido. Vamos seguir com cautela e descrição. Pronto. Venha comigo. Beleza. Pra onde? O que é que eu tenho que ir pra esse sentido? Então vamos pra esse sentido. O que é que eu tenho que ir pra essa entrada ali, ó? Escolheu a morte. Você vai sangrar! Caraca. Caraca. É. Não é cidadã. É melhor ir por aqui né, no muro, normalmente tem. É uma armadilha, por que Fulk revelaria seu santuário? Foi uma isca, convencida e arrogante, ela não vê possibilidade de fracasso. Vamos ver, tem que seguir mais um pouquinho. Beleza, a gente matou mais forte. Juízo, seja lá o que encontrarmos. Você fala como se eu fosse criança, Barsim. Eu te protejo como um pai. Beleza. Você tem muito o que fazer nesta vida, tenho certeza. Mais enigmas, língua matreira. Não são enigmas, sinto uma grandeza em vocês dois. Seu destino não é manchar com seu sangue as pedras desta catedral. Seu destino não é queira e você não vai fazer nesta vida. Ei, venha aqui! Tá, ele não vai me ajudar Cadê ele? Ah, ele está ali Se ela ainda estiver aqui, eu queimo esta catedral até virar pó Guarda-se, as armas! Sério, cadê ela gente? Será que é por aqui? Cadê? Tchau, tchau. Nossa, ninguém vem ver. Isso aqui é uma armadura, hein? Essa armadura de brigantina, de quem... qual será o... claro. É legal, ela, não? Isso aqui é uma armadura. O que é isso? É, tem quem você é. Deus não nos deixará perder. Eu vou te quebrar! Beleza. Deve ter que cair um pau, né? Por favor. Entramos a porta. Ali é onde eu estava. Seja mesmo onde eu sou. Não, ele está aqui dentro. O santuário de Fulk deve ficar por aqui. Então vamos. Fazem os dois! Tchau. 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 Vamos ver o que aconteceu... Ela saiu com um machado, mas o escudo pensa na escórdia e eu estou com o machado. Será que o Sigurd está nessa cadeira? Gente, cadeira? Não, que tipo de cadeira? O braço? Será que é o braço do segundo? Treina soldados lá. Temos que saber. O tempo de Sigurd está no fim. O braço. Mais alguma coisa? Documentos e interesse dos ocultos. Hytan vai gostar de ver. Mas quanto a Sigurd, Porchester é a nossa única pista. Se ele estiver no castelo de Porchester, precisaremos de um exército enorme. Eu fiz muitos amigos na Inglaterra. Se eu chamá-los, atenderão. Com certeza. Bassi, ela cortou o braço dele fora. Ele vai sobreviver a essa perda? Fisicamente, sim. Mentalmente, já não sei. Uma agrura dessas pode levar ao desespero. Se está sugerindo que ele pode tirar a própria vida como fez Thedmund, esqueça. Preciso dizer ao meu povo no assentamento que o Yao deles continua cativo. Eles não vão gostar. Não falharemos outra vez, Eivor. Eu vou na frente e mando notícias de Porchester ao assentamento. Fique a postos. Concluímos o arco do Kentz. É. Vamos pegar aqui os ingredientes, né, para a porção da Valka. Eita, lagzinho. Bom. Passar de level. E aqui a gente é o mesmo. Vamos pegar uma habilidade. Isso aqui é bom. Ah, se eu estou aqui, deve abrir lá. Aham, tem uma vidinha ali, ó. Eu acho que é mais rápido. Um... É, porque esses aqui eu vou ter que passar por lá de qualquer jeito. Ah, aí o próximo já é a vidinha. Informe, Hainzville. Depois eu informo. Deixa eu pegar lá os ingredientes da Valka. Vamos pegar uma comidinha aqui. Vamos pegar uma comidinha aqui. Vamos pegar uma comidinha aqui. Vamos pegar um grande das Valka e fazer umas incursões, né? Dê uma olhada, Sony. Tem algo errado. Só ordem. É, podemos ver. Preciso dos seus olhos, amiga. Ah, entrar lá. Ah, está aí. Ah... 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 Ah, nada. Tchau. Eu sou aquele dotado, eu queria o meu sinal de agilidade no movimento de cuidar das decisões de sabedoria nesse esforço e ser capaz de passar pela caverna das provações. Vou pegar uns ferrinhos que eu estou precisando... Vou pegar uns ferrinhos que eu estou precisando... Vou pegar uns ferrinhos que eu estou precisando... O que é isso? O chato dá coragem, olha... É, abri essa porta... Vá, o que a gente vai querer isso? Vá, o que é isso? O que será que tem nessa caverna? O que será que tem? Tem uma chave aqui. Corro trancado, não tem a chave. 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 Beleza, peguei a chave da D3 e agora posso ir, eu acho. Será que abre essa porta aqui debaixo? Não, não é essa chave. Será que tem alguma porta aqui que eu não vi? Eu acho que não, hein. Eu vou dar a volta lá só por ver as dúvidas. Eita lagzinho. Não. E isso não dá um cara de desafio da Valka não. Acho que não posso vir por aqui não. Não ainda. Não. 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 É melhor levar isso para aplauca. Chave de agilidade. Ah, está vendo aqui. Deve ser a chave lá debaixo daquele lá, né, agora. Não é possível. Ainda não. Aqui é aquele lugar que eu estava, né. Aqui é aquele lugar que eu estava, né. Vamos dar mais uma olhada por aí, né. Vamos dar mais uma olhada por aí, né. E aí E aí O que é isso? 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 O que é? 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 O que é isso? O que é? 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 Eu? O que é? 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 O que é?